Ah, 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 droga, eu tô de saco cheio dessa palhaçada, quer saber? Eu vou sair desse lugar aqui, cadê a bolinha? Bolinha, tá por aí? Ah, ah, cara, eu tô aqui, eu tô aqui. Aqui, bolinha, chega aqui, ó. Vamos meter a fuga, o chefe tá falando com os otários aí. E, ah, bolinha, ouviu isso? Tá ouvindo? Ah, meu, não, 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 eu não aguento mais essa música, eu tô de saco cheio dessa boneca, eu não aguento mais. Ah, droga, mas não, também não sei onde que ela tá. Mas olha só, bolinha, eu tô de saco cheio de ficar aqui nessa bosta, aqui nessa porcaria. Porcaria, eu queria me vingar dessa boneca maldita e acabar com esse gangue dos rosas aqui. E o chefe, o chefe, ele não dá uma folga pra gente, a gente tem que ficar nessa ilha aqui, ó. Olha lá o chefe, desgraça, olha a cara do milhante, ó. Feio, que dói. É verdade, meu, a gente tem que meter o pé daqui, eu tô cansado também, preciso tirar umas férias, entendeu? E a gente não é valorizado aqui nesse lugar, tu sabe o chefe? Ah, é verdade, pega teu fuzil aí, vamos dar um rolê. Bora procurar aquela boneca pra se vingar dela, ela não para de falar que ela bosta de batalha. Aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Um, dois, três. Ela não para de falar que ela bosta de batatinha frita. Vamos, vamos, sai, sai correndo antes que eles vejam a gente, vamos meter a fuga. Bora, bora. Galera, olha que doideira. Um quadradinho e um ciclo da Gangue dos Rosa da série Round 6 acabou de escapar da missão deles e agora eles vão querer se vingar da boneca que fala batatinha frita. Um, dois, três. Então, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e vai acompanhar essa aventura até o final pra gente saber como isso vai se desenrolar e como que eles vão derrotar essa boneca e se eles vão derrotar essa boneca. Porque eu quero muito saber como que ela vai morrer, como que derrota uma boneca, né? Vamos ver. Então, Bolinha, vamos pegar um helicóptero. Eu acho que por aqui deve ter algum helicóptero. A gente só não pode deixar. Não, bem pensado, bem pensado. Eles não podem ver a gente, né? E nem aquela boneca maldita também. Aquela boneca maldita. A gente tem que achá-la primeiro, antes da gente achar ela. É, dá de cuidado. Pegar. Ah, ela não cala a boca, Bolinha. Aí, Bolinha. Caraca, meu. Você corre muito rápido. Pera aí, velho. Ah, Bolinha. Tu que não tá ligada nos esquemas, Bolinha. Tá lenta, hein? Tá cansada, Bolinha? Eu tô cansada, tô com a batida frita. Eu acho que eu já sei o que que é, Bolinha. Tu tem que ativar a estamina infinita. Aí, guardas, guardas. Vai, toma. Pronto. Pronto. Aí, Bolinha. Vou entrar aqui no helicóptero da Sky, da patrulha, que a menina aproveita aqui. Que combina com a gente, Rosinha. Ai, adorei. Vambora, amiga. Ai, que delícia. Vamos brincar. Ah, onde é que será que... Cadê aquela boneca pretina? Ela deve estar na loja do Toy Story, né? Não, eu acho que não. Ela não fica lá, não. Tem que ser numa loja de terror. Numa loja de terror? Deixa eu pensar. Ah, já sei. Eu conheço uma montanha amaldiçoada por aqui. Com certeza. Com certeza ela deve estar lá. Só que daí nós vamos ter que ir na montanha às três horas da manhã. Ah, sério? Não dá pra ser de dia, não? Um solzão, assim? Eu acho que não, porque a boneca é lá de terror. Então, eu tenho que assustar, entendeu? Ah, mas tá de boa. Eu não tenho medo, não. Eu sou macho. Mas, Bolinha, você tem voz de mulher. Não, que isso, cara. Tá me ofendendo, tá me tirando. Ué, você não é mulher, não, Bolinha? Eu não. Ah, entendi. Então, vamos lá. Galera, parece que esse quadrão desse Bolinha estão... Não sei. Querendo se arriscar demais. O que vocês acham? Pula aí, Bolinha. Vamos, Bolinha! Ah! Ah! Vamos morrer! Ah! Bolinha! Eu não tenho paraquedas. Caramba, eu tinha um paraquedas. Ah! 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 Desmaiei. Ah! 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 Quadrado! Quadrado! Você tá bem? Ah! Bolinha! Onde nós estamos, Bolinha? Meu, que sinistro! Olha isso! Do nada mudou esse tempo! Ô, ô, Quadrado! Oi! Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou uma mulher. Eu confesso, eu tô com muito medo. Você é uma mulher, não é, Bolinha! Eu sabia! Você desconfiou, mas você acertou, viu? Eu sou uma mulherzinha. Ai, droga! Não tem problema, eu não sou machista, tá? Agora nós temos que procurar aquela boneca maldita, mas ela não tá. Não tá pra aqui, parece. Ah! Meu Deus do céu! Ai, cuidado, cuidado! Ai, tá. Vamos procurar mais ou menos pra... Ah! Calma aí, calma aí, tem alguém ali! Cuidado, cuidado, Quadrado! Ah, meu Deus do céu! Parece uma freira! Não, é uma... A mulher tá toda cheia de sangue! Misericórdia! Quem vai lá perto primeiro, hein? Eu vou lá, hein? Eu vou lá! Cuidado, cuidado! Olha, a mulher tá fumando, tá cheia de sangue, Bolinha! Meu Deus, ela vai sugar nossas almas! Ah! Deixa eu morrer! Saíram correndo! Cuidado, Bolinha! Atira, Bolinha! É a praga! Vai, vai, vai! Vamos ver se tem alguma coisa no bolso delas! Aqui! Elas estão cheias de sangue mesmo, Bolinha! Ai, meu Deus! Eu já sei o que elas estavam fazendo! Elas estavam vendendo os órgãos de alguém! Não sei o que isso! É verdade, elas estavam tirando os órgãos das vítimas da batatinha frita e vendendo! Batatinha frita! Ai, meu Deus do céu! Ela deve tá por perto! Vamos entrar nesse galpão aqui e vamos ver o que tem aqui dentro! Ai, essa chuva é muito tenebrosa! Isso tá me deixando muito... Ai, tá me lembrando da minha infância! Ah, essa aqui pelo menos tá mais quentinha, Bolinha! É verdade, né? Aqui tá quentinha mesmo! Será que ela tá aqui dentro? Dá uma olhada aí! Eu vou olhar pra esse lado aqui! Dá uma olhada aqui! Opa! Quer dizer, eu achei que fosse ela, mas não é ela não! Batatinha frita! Ah! Ah, meu Deus! Vigiei na calça! Achamos ela, Bolinha! Achamos ela, Bolinha! Mas ela tá parada! Parece que ela não tá funcionando ainda, Bolinha! Boneca! Batatinha frita! Olha isso, Bolinha! Um, dois, três... Tá, vamos botar ela num carro e vamos levá-la pra cidade! A gente tem que matar ela perto de todo mundo, pra todo mundo saber que estão salvos! Verdade! Essa ideia é muito boa! Bora, bora, bora! Pega ela aqui! Vamos pegar o carro e botar ela no carro e ir pra cidade! Pô, ela tá aqui! Ela tá tentando salvar! Isso aí, morreu! Toma! Você viu, né? Ela queria salvar a boneca! Eu vi, eu vi! Ela queria salvar a boneca! É melhor a gente tirar essa boneca daqui o mais rápido possível! Bora, bora, bora! Vamos levá-la pra cidade! O carro do Free Fire tá derrapando pra caralho! Tá, aqui não tem saída, não! Vou ter que seguir o trilho do trem, porque eu também nem sei! Nossa, esse carro é uma bosta! É uma bosta mesmo! E ela tá quietinha, a bonequinha, né? Ela tá quietinha! Tá falando nada! Ih, e aí, ó! Tá vendo? Nossa senhora! Sai fora, boneca! Eu não vou jogar com você, não! Não joga com seus malucos! Eu sou idiota! Ela não tá girando ali no carro, ali, ó! Nossa senhora! Tá toda bugada, coitada! Coitada bugadona! Vamos levar ela pra cidade, então! Vai demorar um pouquinho pra gente chegar lá! Espero que o clima já esteja bom! Chegamos! Ainda bem que a chuva passou, barilha! Graças a Deus! Graças a Deus! É verdade! É verdade! Ah! Ai! Que bom frio! Oi, tá aqui, vem! Não, não! Já tá bom aqui! Nossa, o carro tá tremelicando feito uma boneca! É por causa dessa... Tá, vamos tirar ela do carro agora! Prontinho, boneca! Agora que você tá perto de todo mundo, você vai ver! Cala a boca! Você vai ver o que é bom pra tosse! Hã? 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 Toma! Isso! Mata ela! Vai! Vai, bolinha! Vai, bolinha! Tira nela! Isso! Atira! Vai! Aí! Ela não morreu, não! Ela tá falando ainda! Vai! Não! Ah! Caramba! Ela não morre! Não, parece que ela já morreu! Deixa eu ver! Foi fácil demais, hein! Ah! Eu também tô achando, viu? Tomara que ela não ressuscite! Ah! Ela não pode ressuscitar! Ah! 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 Meu Deus! Ah! Não é possível, não! Toma, peste! Eu sabia que ela não ia morrer tão fácil! Ah! Atira ela! Vai, vai! Já foi! Eu tô com pouca bala! Ué! Hã? É, eu acho que agora foi, hein! Gostou somente um tiro! É! Não é possível! Foi bem fácil, hein! Foi bem... Toma que peste! Ela tá vindo! Só pra garotinho! Um, dois, três... Hã? Tem duas bonecas! Será que tem mais? Ela tá se multiplicando! Sim! Eu acho que cada vez que a gente mata ela, ela se multiplica, é isso? Ah, não pode ser! Ah! Toma aí, boneca! Ah! Ai, meu Deus! Ah! Que isso! Agora ela ficou ao nível mais forte! São muitas bonecas poderosas! Mata! Mata! Corre! Corre! Toma! Nossa Senhora! Vou atropelar elas! Vou atropelar elas, bolinha! Vai, vai! Toma! Cala a banca, paga! Toma! Uou! Nossa, que... Que doideira! Toma! Ainda tá viva! Ó, aquela lá correu! Toma! Não podemos deixar... Aqui, atrás de você! Atrás de você! Não podemos deixar ela livre! Volta aqui, boneca! Vai, ela voltou! Tá voltando! Toma! Uou! Nossa! Vai, bolinha! Um, dois, três... Aqui, matei uma! Boa, 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 bolinha! Falta só mais uma! Falta só mais uma! Vai! Vamos, 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 vamos! Perfeito, boa, bolinha! Aqui, mais uma aqui! Cadê, cadê? Não, 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 não! Aí! Foi todo mundo! Nossa senhora, galera! Essa aventura foi muito legal! Espero que vocês tenham curtido essa batalha aí! Vai deixando o seu like, se inscreve no canal e parece que... Ah, ainda tem mais uma! Cadê? Morreu! Morreu! Agora foi! Prontinho, galera! É isso! Se inscreve no canal e até a próxima! Valeu, falou e fui! Marcamos a boneca!